Uou, 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 entendeu né moleque mas sim caô Você é ozeias mano mas você não é jogador Não entende como ela é meu parceiro na intriga Citei isso porque ozeias era um jogador lá das antigas Não sou jogador, te desbanco Cala sua boca ouve quieto porque você tá no banco Fusão, cê sabe porque no freestyle eu vou chegando Cê tá em pânico e sou eu que te espanco Coitado desse maluco, eu que te espanco Eu não tô no banco, só quero pegar os macos Você é parro no tranco, não pega Entendeu truta e não alega Entendeu né parceiro e com o rap moleque aqui nunca segrega É carro no preto, mas com chiclete Demorou eu sou quebrada, na quebrada é vários chevetes Cusão, sai daqui meu mano Porque na batalha vou ter mostro que você ainda é pivé Mas você é ruim e eu sou mito Que a quebrada sabe que eu sou atu com aquele chevetico nito MC Pelézinho, moleque desde as antigas Entende da liga do valor de você, sabe que com dor de barriga Não, sabe mano com amor Chevetico nico, você acabe olhando meu retrovisor Cusão, cê sai daqui, cê não entende Cê sabe, cê se rende quando eu que calmo sua dor Entendeu? Não quero apelar Olha o teu retrovisor, cê tá na frente Hoje eu vou te atropelar Não dá, aê xará, essa que é a vida Acabando Tito JB com esses parasita Não, não, cê nunca desfaz É retrovisor, tá com que a mão da vida eu acelero bem mais Cusão, cê sabe, cê não entende Porque não compreende Enquanto cê tá me olhando lá atrás Barulho pesado Certo, vocês decidem Você começou L10, Tito começou normal Certo, então barulho pra quem gostou das rimas do Tito Barulho pra quem gostou das rimas do Ozeias Tito Vocês Tito, 1 a 0, certo? Aí quem vai? O pessoal tá abrindo Ei, caralho, todo mundo Aê, só gritaram pra você que fudeu Pegar o seu dinheiro e paga a escola do Tadeu Cusão, cê não entende E eu rimo com o meu seu Tá ligado que você já te fudeu Aê, mano, contra esse o Tito apela Tá mandando ruim, aí é clichê Dizerra, ele veio com panela Aê, meu truta Olha como de costume Se cê tá mandando mal Não critica, então assume Não é panela, cê é chacota Você é malandro milho Bateu de frente, você pipoca Cusão, cê sabe, cê não entende Porque na rima você é mentiroso Então cê só conta, lorona Aê, coitado desse mano Mas em questão de rima Se batelar no santa Cê tem patrocínio da Pramontina Entendeu, não é chapa Essa que é a parada É porque eu tô rimando Tudo aqui eu sou quebrada Pramontina demorou Não pago de louco Sua vitória não é na rede globo Cê sabe que na Pramontina Seu vinóquio Que hoje eu te matei Nem a El Suinho Tito o JB que tá mandando Esse daqui tá que nem PC velho Pensa que vai, só que tá travando Aê, moleque Olha, só deixa eu te falar Tem que ter o papo reto Tudo a manda sem travar Pense com o velho na moral Por isso que depois da 17 Cê senta lá no preferencial Não dá lugar pra veinha Cê tá ligado meu mano Que na rima cê não faz linha Agora é engraçado né irmão Quer dizer que agora cê quer ver Com discurso ou sangue bom Não entendi né truta Mas aqui eu sou crítico Cê veio pra ser missi E eu candidato a político Não é político Aê, aê, aê Não é político Eu faço assim E João Dória comendo serra E serra sarrando alquimim Cusão Cê sai daqui Meu mano que eu vou chegando Cê sabe que aqui cê não faz isso É porque meu parceiro Que eu não sou o Técio Se pá de político Você será mais do que o Aécio Quem mesmo é puta Faz isso que é difícil Não vou criticar você Mas hip hop é meu vício Pesado Quem? Vocês decidem Muito magro pra ter gostado Nas rimas do Ozeias Muito magro pra ter gostado Nas rimas do Tito Tito 2x0 É isso mesmo Satisfação rapaziada